E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia da gente fazer um rolêzão com a CB1000. Galera, já tem um tempo aí que a gente não faz um rolê com a CB1000. Ultimamente eu tenho feito a maioria dos rolês com o Audi, né mano? Não sei por que, tá ligado, né? Um carro incrível desse. Imagina se a gente não ia tá fazendo vários rolêzão. E hoje eu tirei o dia pra fazer um rolê com a CB1000, porque eu pensei assim, mano, tá um dia bem bonito. Tipo, olha o céu, o jeito que tá azul hoje. Tá tipo um negócio muito bonito. E essa moto aqui, mano, ela é braba, tá ligado? Cês tão vendo aí que tem uma moto bonita, né? A bicha é bonita, forte e barulhenta, mano. Ela é muito barulhenta. E eu acredito que não tem coisa melhor do que sair pra dar um rolê. Afinal, eu acredito que muitos de vocês também fazem isso aí na sua cidade. Seja em São Paulo, seja em Fortaleza, seja em Goiânia, seja no Rio Grande do Sul, seja em Santa Catarina. Eu acredito que no Brasil inteiro, mano, todo mundo tira um dia assim pra dar um rolêzinho de moto. Pelo menos a galera que acompanha aqui o canal, boa parte deve fazer isso. Então nada mais justo do que fazer aquele rolê de moto, né mano? Que todo mundo gosta. Vou deixar o rolê pro R8 pra outra hora. O R8, aliás, tá bem sujinho. Olha aqui, mano. Marca de dedo, olha que dó. Nossa, mano. Triste, hein, velho? Triste, hein, R8? Mas logo logo eu tô aqui pra dar um talento. Bom, então vamos pegar essa motoca aqui pra gente dar um rolê. As XJ6 não tão aqui em casa, até porque eu vou sortear uma delas já já. E elas tão pintando as rodas, os kits todos. Então a XJ6 vai voltar assim de cara nova e logo logo eu vou postar lá no meu Instagram. Então já me segue lá no Insta pra você não perder essa oportunidade aí de poder ganhar uma XJ6 topzera aqui do canal. Bom, vamos ligar esse trem. Nossa senhora. Deixa eu dar uma esquentadinha aí, ó. Antes da gente sair. E pau na máquina. Vamos meter marcha. Vamos causar o ICB-1000. Bora lá. Partiu. Mais um vídeo da QLG. Antes da gente começar até a andar, eu vou fazer uma coisa aqui, mano, que eu costumo não fazer muito na CB-1000. Que vai ser desligar o controle de tração, né, mano, pra moto ficar mais solta. Ali, ó, acendeu a luzinha laranja, quer dizer que o controle de tração tá desligado. Se acender aqui, ó, a moto pula pra cima. E é perigoso ela até virar uma piroleta, mano. De tão braga que essa moto é, mano. Essa moto, tipo, a potência dela tá muito elevada. É uma moto que foi remapeada, trocada o escape. Então, tipo assim, deu muita diferença. Até porque a cavalaria dela aumentou demais. Vocês não têm noção. Tipo, ó, a CB-1000, mano. Ficou o terror, rapaziada. Olha. Mano, chegou a chacoalhar minha mão aqui, velho. Se não segurar direito no guidão, é perigoso cair pra trás, mano. É sério, rapaziada. Eu não tô brincando, tá ligado? Se não segurar direito, mano, é perigoso pegar e cair pra trás, velho. De tão bruta que ela é, mano. De tão bruta que ela é, mano. Olha o tiozão aí, mano. Se tivesse de carro já ia dar uma moral. Mas de moda é complicado, hein, mano. Outro dia eu passei aqui, mano. E ofereci ajuda aí pra um morador de... Não sei se era morador de rua, tá ligado? Sei que ele tava pedindo grana aqui com a plaquinha, tá ligado? E eu pedi, mano. E ele não quis não, rapaziada, né? Ele... Oferecia, eu falei, eu pedi. Tô meio perdido aqui. É... Ele tava com a plaquinha, né? E eu chamei ele pra ir comer comigo. Eu tava indo almoçar. E eu levar ele na churrascaria, mano. E ele levar ele na melhor churrascaria que tem da cidade, tá ligado? Mas ele não quis. Ele... Diz que já tinha conseguido dinheiro. E ele não quis, tá ligado? Agora eu não sei, mano. Se ele já tinha conseguido mesmo. Pelo que eu vi, o cara tava com os dois pilas ali na mão. O pá, tá ligado? Não tava com muito dinheiro na mão, não, mano. Eu acho que... Ele não quis não. Acho que ele tava querendo é o dinheiro, mano. Ali o cara tá... Tem cara de ser um pai de família já e tal. Era o rapaz mais novo quando aconteceu isso aí comigo. Complicado, né, mano? Eu até gravei a cena, sabe? Sabe que eu preferi não postar? Pra acabar num... Sei lá, vai que... Vai que alguém que eu assistisse aí não gostasse. Encontrasse o cara do Sinaleiro e falasse alguma coisa pra ele. Né? O pessoal aqui do canal é meio louco. Outro dia xingaram uma vizinha lá que... Que não tem nada a ver com aquele antigo vizinho meu. Então... Tem que tomar cuidado, rapaziada. Tomar um pouco de cuidado, né? Bom, sei que, mano, vou descer ali naquele lago. Porque ali que é o fluxo. Ó, a CB1000. É um cavalo de troia, mano. Ela acelera e ela limpina, tá ligado? É incrível, ó. Não precisa nem ser na lombadinha. Olha. Tem que tomar cuidado com essa moto, hein, mano. Ela é monstruosa, rapaziada. Ela é monstruosa, mano, a CB1000, velho. A CB1000 é monstruosa demais, tá ligado? Tipo, ela é ignorante, rapaziada. Ela é ignorante, mano. É tipo assim, aquela moto que causa mesmo. Só que também ela tem que tomar cuidado, porque senão ela te derruba. Ela vai acabar com você, mano. Porque ela é, tipo, muito violenta. Você acelerou, vem no peito, tá ligado? Vem empinando, vem mandando você pra trás. Se você vacilar, você fica pra trás, velho. Se vacilar, fica pra trás no negócio. Vacilar, ela te deixa pra trás mesmo. Ó, 1.200, ó. Top, hein. Ó, só nessa aceleradinha, mano, o pneu saiu, tá ligado? Do chão, mano. Nessa parte ela é muito ignorante, mano. E acaba... Poxa, acaba assustando. Acaba assustando, viu? Acaba tendo que... Realmente ter cuidado aí com a moto, né, mano. Que eu vou te falar, mano. Uma dessa aqui, mano. Ela te derruba aí que nós nem vê, mano. Derruba que nós nem vê. Opa! Ó, louco. O que é aquilo ali, irmão? Ah, eu fico apaixonado, mano. Ah, não posso ver uma... Uma novinha no lago que eu já me apaixono também, né, mano. Uma novinha no lago que eu me apaixonei aqui, mano. Vai falar pra vocês, lago é tão bom, mano. Que dá pra se apaixonar várias vezes, galera. Dá pra se apaixonar, tipo, o ano inteiro aqui. O que eu vou te contar, hein, mano? Aqui o bagulho é bruto, filho. O pessoal vem bastante aqui caminhar, correr, fazer exercício. Então, tipo, por isso que é um lugar movimentado, né? Tem o outro lado, lá do lago também. Que é onde eu costumo fazer os testes aí das interesseiras, né? Porque lá é mais fácil da gente parar. Vocês estão vendo que aqui é complicado de parar, né, mano? Porque ou para em cima da calçada ou lá atrás, só que tem uma vaguinha de estacionamento. Já no outro lago, lá tem de fora a fora lugar, assim, que dá pra estacionar. Então, acaba aí ajudando aí, né, mano? Tipo, pra fazer o que a gente quer. No caso, é pegar e achar alguma mulher pra nós testar, geralmente, né? Então, do outro lado acaba sendo mais fácil, sabe? Aí, desse lado também dá, porque vocês estão vendo, mano. Apaixonei na loirinha ali de novo, viu? Meu Deus, quantos corações você tem, Mike? Pra se apaixonar tanto num vídeo só, tá ligado? Mano, tem que ter uns par, velho. Tem que, deve ter uns par, não é possível, tá ligado? Eu vou te contar, mano. A garra é doida aqui, mano. Aqui, eu vou te falar, hein, mano. Você vê uma atrás da outra, tipo. Você vê uma atrás da outra aqui, rapaziada. O bagulho é de outro naipe, mano. De outro naipe, tá ligado? Vamos ver se, tipo, se desse lado aqui tá mais movimentado. Do outro lado tinha um movimento e tal, tá ligado? Mas tava bem tranquilo, né? Então, vamos ver se não é caos aqui desse lado. Olha os motocas dando um rolê. Passa, passeando. Aquele jeito, né, mano? Feriadinho, tá ligado? Aquele pique. Só vralço. Aí, vai, sinaleiro. Vai que tem uma viatura atrás de nós aqui, mano. Se der um corte de giro aqui, já era a moto na hora, mano. Já era. Pensou? Tem que ter coragem, hein? Vixe Maria, mano. Já tomamos peteleco rápido demais aqui também, né? Olha o sinaleirinho. A gente nem pegou um sinaleirinho no vídeo, hein, rapaziada. Dois, hein? Pegamos logo dois. Pegamos um ali atrás e um aqui na frente aqui. Aí, aleluia. Ae, aleluia, moleque. Vamos ver o movimento aí desse lago aqui, rapaziada. Vamos ver o movimentão aqui, né? Naquele jeitinho. O pessoal ali dando, ó. Brincando de patins, fazendo de bike. Ai, 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 ai. Cê, louco. Essa pandemia acabou com o movimento, né, mano? Isso aqui era bufando de gente, rapaziada. Vocês não têm ideia. O jeito que isso aqui era lotado, mano. Era muito mais lotado, tipo, do que é atualmente, sabe? Eu sei que, né? Vamos indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo. Causando a CB1000, tizão. Causando a CB1000, mano. No kick shifter, escapão. CB1000, braba. Braba demais. Cê é louco, fi. Cê é doido. Olha o jeito que o escape estoura, mano. Olha o que que é isso, mano. O jeito que o escape estoura, cê é louco, mano. Olha, umas novas ali, ó. Ô, louco, parece que desse lado aqui o negócio tá mais agressivo, mano. Parece que desse lado aqui o negócio tá mais envolvente, mano. O que que tá acontecendo? Desse lado aqui parece que tá mais movimentado, mano. Desse lado aqui parece que o negócio tá mais bruto, sabe? Ó, tem mais gente, tá ligado? Passar pra cá, vamos passar pra cá, vamos passar pra cá. Que eu não gosto de ficar atrás desse carro, não. Vamos passar pra cá, vejo. O pessoal tá brincando no parque. O pessoal tá brincando no parque. Ó, tem bastante gente aí, mano. Cê é doido. Cê é louco, cachorro. Cê é louco, fio. O bagulho para tudo, mano. Cê vê todo mundo olhando. Para tudo mesmo, mano. Tem quem acaba não olhando. Cê vê milzona. Cê é louco, brabo demais. Ó aí. Cê tá louco, mano. Tá doido, mano. Pô, o negócio é o seguinte, né? Falei que ela sobe, mano. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse rolezão. Pancada, rolezão raiz aqui de CB1000. Mano, vai no meu Instagram. Logo, logo vai ter o sorteio da XJ6. Quero ver onde vocês ganhar. E quem sabe, no futuro, a gente não faz dessa CB1000 aqui. Não é não? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui! Fui!